Pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo Posenato e você está no canal da Mosaico, Leonardo Posenato. Seja bem-vindo, é um prazer. Hoje eu vou explicar o que são os cursos de Mosaico e como é que eles funcionam. Então, primeiramente, eu me formei em Mosaico numa escola italiana, que se chama Escola Mosaicista del Friuli, também conhecida como SMF. Ela fica uma escola grandíssima, ela fica perto de Veneza, ela fica uma hora e meia de Veneza, mais ou menos, e ela resbordou todos os conhecimentos milenares do mosaico na antiga Roma, os mosaicos romanos, os mosaicos bizantinos, os mosaicos clássicos, os mosaicos barrocos, os mosaicos renascentistas, os mosaicos modernistas, os mosaicos contemporâneos, e hoje ela ensina os mosaicos situais. O que eu fiz? Eu fiz um resumo nesses três anos na Escola de Mosaico lá na Itália, em cursos didáticos, facilitados, feitos para que todas as pessoas que são interessadas em curso de mosaico consigam realizar o seu curso com êxito. Então, eles estão simplificados, eles estão didáticos. Esses cursos são focados em pessoas que querem aprender pelo prazer de aprender a arte, quem procura uma atividade para fazer, porque tem tempo livre, e gostaria de se dedicar a aprender técnicas da arte. Então, nós temos um curso excelente, que é a referência nacional no segmento do curso de mosaico, e também quem quer, de alguma forma, ter uma renda extra ou até mesmo se tornar um profissional no mosaico. Então, nós ensinamos a técnica e, como nós mostraremos mais adiante, muitos alunos fazem todo o curso, dominam a técnica e passam a fazer suas peças, participar de feiras, vender, ter produto à venda, enfim, e ter uma renda disso aí, como profissional. Então, agora eu vou começar a explicar para vocês. Primeiro, eu gostaria que vocês vissem um pouco a beleza daquilo que a gente consegue, resultado, esse aqui é o nosso showroom aqui da Mosaico, a nossa ateliê fica em Porto Alegre. A diversidade das técnicas, a beleza, que dá para fazer mesas, quadros, rostos, espelheiras, tampos de mesa, mandalas para a parede, enfim, a infinidade de coisas. Então, agora, eu vou mostrar com detalhe para vocês como é que são os cursos de mosaico da Mosaico. Então, eu vou me dedicar primeiro a explicar para vocês como é que é a sequência de cursos feitos com pedra, porque esse aqui é o curso original. O mosaico, antigamente, ele só era dessa forma, com pedras, ou com vidros que imitavam pedras. Faziam vidros, massas de vidros, com cores de pedras, como imitar lapislázuli, imitar turquesa, imitar cornalina, isso era comum desde o Antigo Egito, para fazer mosaicos. Então, a pedra é um material original e a gente começa aprendendo um mosaico pelos mosaicos de pedra. Então, isso é cópia de um animal, de um pato romano, que foi encontrado em um dos mosaicos romanos da arqueologia da Antiga Roma, do Império Romano. Então, tem lá um determinado lugar, que é um piso de mosaico que tem vários animais, e esse é um patinho estilo perfeitamente romano. Por que a gente começa com esse aqui? Porque ele trabalha com mais facilidade para o aluno iniciar a compreensão das linhas, dos andamentos, dos preenchimentos de fundo, e, principalmente, a questão da massa. Quanto de massa botar, qual a altura da pedra, qual o lado da pedra usar, quais os formatos das pedras que a gente usa para fazer as curvas, para fazer as pontinhas, os dedos. Então, esse aqui é o nível 1. É importante começar pelo início sempre. Então, a gente recomenda sempre que o aluno inicie pelo mosaico romano. Ok. Tá legal, já aprendeu o mosaico romano, vai para o mosaico bizantino. Esse aqui é o segundo passo. Então, entre o mosaico romano, que é um mosaico do século 4, 5 a.C., nós passaremos para um mosaico que é o quarto século depois de Cristo. A evolução técnica é evidente. Temos degradê de cores, temos a questão de luz e sombra, temos peças mais fininhas, o aluno vai ter que começar a trabalhar a pedra, saber dividir a pedra, dar formatos específicos, olho, bico, pata, penugem. Vai ter que fazer um degradê que dê a ideia de água. Então, os desafios se tornam maiores. Então, a gente dará o passo número 2 com o mosaico bizantino. Isso aqui é exatamente a reprodução de um trechinho de um mosaico que está na Basílica de São Vitale, em Ravena. Exatamente esse íbis, que significa, quando ele está ao lado de um dos evangelistas, ele significa sabedoria. O íbis significa sabedoria e é uma tradição desde o Antigo Egito, por causa do bico, que lembra uma pena de escrever. Somente os sábios escreviam, então é um animal símbolo de sabedoria. Bom, aí no curso, nós entraremos, então, depois a parte de arte aplicada, para aprender a fazer mesa e mosaico com pedras. Pense bem, pegar pedra bruta, fazer mesa. Depois nós temos a arquitetura, a gente faz, aprende a fazer, olha só, aqui tem um boinho, uma estrutura arquitetônica. Depois a gente passa para a paisagem, aqui eu tenho um pôr do sol com uma embarcação, aqui, uma árvore, a gente vai aprender a fazer uma paisagem, depois do curso com pedra, a gente vai passar a fazer um contemporâneo. Então aqui tem um palhacinho num circo com um elefante em cima da mão, é a leitura de um artista contemporâneo italiano. E aí é uma boa entrada para o mosaico contemporâneo, a partir de pintores contemporâneos. E por fim, o maior dos desafios do nosso curso de mosaico é o rosto mosaico bizantino, o rosto de santo. Aqui nós vamos ter que trabalhar luz de olhos, nariz, boca, orelha, degradê de pele, gestalt. O que é gestalt? É a psicologia das formas. Como é que com poucas pedras eu consigo dar a noção de olho, poucas pedras eu consigo dar a noção de boca, com poucas pedras eu consigo dar a noção de orelha, formato de cabelo. Então esse módulo final, o módulo 8, é o mais difícil com pedras, tá? Fica para quando o aluno já tiver passado os anteriores. O que não está aqui na parede é o gato com pedras, que também é um passo intermediário, não está aqui hoje, que é um animal que também trabalha a questão do rosto, dos pelos, né? E é um passo importante para o aprendizado do mosaico com pedras. Beleza, esse é o curso com pedras, tá? Agora os cursos com cerâmicas. Nós temos o primeiro módulo, olha que lindo, ó, um quadro, vou botar na luz aqui, ó, um quadro de um vaso de flores, o floral. Pega bem aí, o floral, ó, feito com cerâmicas e porcelanas. Então, esse é o módulo floral, ó, e aí, ó, aqui dá para ver bem, né? Então o aluno vai aprender a fazer, pegar a cerâmica bruta inteira e fazer esses formatos, flor redondo, pegar o alasquinha e fazer essa florzinha, saber fazer bem o formato para dar noção dessa folha, e depois fazer o revestimento de fundo com a cerâmica amarela. Beleza, depois nós teremos, então, na sequência, o peixinho mosaico vai trabalhar um pouco os formatos redondos e o jogo de cores, a borboleta vai trabalhar a liberdade da composição por cores, o elefante vai trabalhar o domínio dos pequenos formatos, tá vendo? Para poder dar noção do elefante. E por final, então, a surpresa, a grande surpresa, como fazer uma mesinha, ó, arte aplicada, tá vendo? Tem borda, ó, uma pequena mesinha com cerâmicas e porcelanas, um produto que para quem quer trabalhar depois como profissional, é um curso perfeito, porque ele vai te ensinar a fazer um produto arte aplicada que tem grande aceitação no comércio brasileiro, principalmente. Então, nós temos tudo isso aqui, tá? Agora, eu vou explicar detalhadamente para vocês como é que o material vem, como é que vocês vão receber. Vocês vão receber um material, uma... Vocês vão receber em casa um material, um kit com o quê? Com madeira, com cerâmica ou com pedra, com desenho, para passar, tudo certinho, tá? Eu vou explicar detalhadamente agora, lá no computador, como é que o material vem e também o que vocês vão ganhar junto, qual é a apostila, que é a história do mosaico, toda a história do mosaico e o passo a passo, e como é que vem o passo a passo. Se vocês saberem bem o que vem no curso, tá? Tocar a ficha aí e aprender essa técnica milenar, incrivelmente linda, que é a técnica do mosaico. Vamos lá, então? Bom, então, pessoal, como eu falei, ó, como é que você recebe material do curso? Então, se você pedir o curso com pedra, você vai receber uma tábua, ó, maior e os saquinhos com pedra cortada, já. Pois, se o aluno quiser diminuir mais a pedra, a gente ensina o curso como quebrar ela com um alicate ou com pedra, o martelo de pedra, a gente ensina a fazer um martelo para quebrar a pedra, ensina onde comprar pedra, você pode adquirir esse saquinho com a gente, ou pode ir nas marmorrerias, nos lugares que a gente vai ensinar vocês a irem pegar pedra bruta e quebrar a pedra para ficar independente do material. O que que vem no material? Vem um desenho do desafio, ó, aqui tem o patinho, que é o desafio que vocês vão fazer, como eu mostrei lá atrás, e vai vir também, ó, o desenho do patinho em escala real, ó, para vocês pegarem o papel carbono e passar em cima dessa madeira que está aqui, ó, que vem junto também, tá? Então vai passar o desenho para a madeira, vai comprar com cimento cola, vai aprender a fazer a cola, vai aprender a botar a pedra nos lugares e vai fazer o mosaico exatamente como está lá. Se eu pediu com cerâmica, então, como é que vem o kit? Vem as cerâmicas que você vai precisar já, nas cores, né, das, mesma coisa, o projeto, um colorido do desafio, vai vir um modelo em tamanho real para que você desenhe na tábua de madeira que está aqui, ó. Então esse é o material, tudo vem, você recebe na sua casa, no seu endereço, em uma semana mais ou menos está lá disponível. Beleza, e agora, como é que eu faço isso? Vamos para o mundo virtual, então. Você vai receber na sua casa dois arquivos, tá? Um, é a história do mosaico. A história do mosaico nós vamos falar detalhadamente toda a história do mosaico, contando onde é que ele nasceu. Essa obra, por exemplo, ela está no Egito, lá na cidade de Saquara, eu estive lá mês passado, ao vendo essa obra, eu vi, é lindíssima, faz parte da história do mosaico. O peitoral Tutankhamo aí vai, vai, o mundo viajando pela história azteca, mosaico grego, mosaico romano, vai aprender todas essas belezas, explicadinho o que que é, o que que significa, aonde está. Você vai entrar no mundo do mosaico, você vai entender o que que realmente é o mosaico. Então, isso aí vai te deixar você fascinado pela história e pela arte de fazer mosaico. Em complemento, o que você vai receber? Se for um mosaico romano, ó, você vai receber ou também a apostila com como é que faz, como é que passa o desenho, como é que faz a cola, como é que cola, como é que dá acabamento, como é que quebra, como é que faz tudo. E se for um mosaico com cerâmicas e porcelanas, mesma coisa, você vai receber um passo a passo, ó, o kit, o que que vem no kit, os materiais que você vai precisar, como é que passa o desenho para a madeira, as ferramentas que você pode usar para quebrar, como é que vai quebrar, passo a passo, explicadinho, com detalhe, todas as técnicas para executar esse lindo quadro floral que nós temos aqui. Então, é um curso realmente muito completo, ele é incrível, ele vai te deixar fascinado pela história do mosaico, pela história da arte em si, que está junto com a história da humanidade. Vai te colocar no mundo da arte, vai te criar uma realização pessoal incrível por enfrentar um desafio que é bem interessante, é um desafio que vai te deixar mais realizado como pessoa e mais a fundo no mundo da arte. Então é isso aí pessoal, muito obrigado pelo assistir, dá uma curtida aí no canal do YouTube, dá uma curtida, bota inscrever-se no canal, inscreva aí embaixo, tem inscrever no canal, bota inscrever para ficar vendo mais vídeos sobre os cursos, sobre os mosaicos, sobre as decorações, sobre os mosaicos do mundo, tudo que é pertinente a esse assunto, nós vamos falar aqui. Muito obrigado!